Sabe, Mari, acho que a melhor coisa que a gente deveria fazer agora é dar um tempo. Ambi, ela vai com calma. É sério, eu não quero ouvir, porque se eu ouvir você falando, a gente vai brigar e eu não quero brigar com você agora. Tá bom? Mas tá, a gente se fala. Olha, Miguel. Que lindo. É um colar, né? É isso. Não é só um simples colar. Ele é mágico. Mágico? Tem certeza? Certeza eu não tenho. Mas pela conversa que eu escutei da Mari e da Pietra, elas disseram que esse colar pode transformar as pessoas em sereias. Sereia? Que louco, hein? Mas me explica aí direito sobre essa conversa da Mari e da Pietra. Você escutou? Então, eu coloquei uma escuta no celular da Mari. E eu consigo ouvir todas as conversas dela. Carol, você tá maluca. Você não pode fazer isso. Mas eu fiz isso e muito mais. Mais? Mais o quê? Então, eu pedi a ajuda da Vivi pra hackear o celular da Mari. Aí a gente mandou uma mensagem pro Gabriel, como se fosse ela. E ele viu. Carol, você tá doida? Você não pode fazer isso. O Gabriel ficou magoado. Eu sei. Cara, os dois brigaram. Eles terminaram. Eles estão muito tristes. Mas, Miguel, pra que eu vou ficar me preocupando com aqueles dois idiotas? Chega! Idiotas? Eles são meus amigos. E nem se eu não fosse eu naturar isso. Tô fora, cara. Miguel! Vem aqui! Miguel! Miguel! Eu não acredito! Eu não acredito! Mas e aí? Como é que foi? Me explica. Você tá bem? Mais ou menos. A Carol puxou o colar do meu pescoço, Mari. Ela me machucou. Tá, mas você meio que deixou, né? Mari, eu tentei pegar o colar de volta. Só que ela foi e me jogou água. Ela te jogou água? Então ela sabe? Mas como assim? Você virou tipo sereia assim no meio da rua? Pois é. Mas como é que ela sabe do negócio das sereias, do colar? Eu não sei, Mari. Mas eu acho que a Fernanda pode ter falado alguma coisa. A Fernanda? Tipo, tudo bem. Eu sei que elas estavam de papo e tal, mas eu acho que a Nanda não faria isso. Eu te falei que essa cara não batia bem. O que ela fez comigo não passa de um assalto. Ah, é louca. Eu sei. Mas como é que a gente vai pegar o colar de volta? Eu ainda não sei. Mas eu quero pegar ele mais rápido que eu puder. Antes que ela descubra o poder que tem o colar. Bom. Talvez já tarde demais, né? A onda vem pra me levar até o mar. Quero mergulhar nesse nosso mar. Todas vão brilhar, sereias sempre. Quero mergulhar o mar, me abraçar. Vou me transformar, sereias sempre. Gabriel, você tem que acreditar em mim. É, Mairi, mas tá difícil. Eu juro que não fui eu que mandei as mensagens. Alguém pegou seu celular? Não. Ah, então. Agora eu não tô entendendo mais nada. Se ninguém pegou seu celular e tá mandando mensagem pra mim, aqui. Tem essa mensagem que você me mandou que não gosta mais de mim, que não quer mais saber de mim. Oi? Tá, e você que mandou. Biel, eu juro que eu não mandei isso. Pois é, mas tá falando que foi a sua conta de WhatsApp que tá me mandando. Tá, mas então alguém entrou no meu telefone e escreveu isso. Mas alguém pegou seu celular? Não que eu me lembre. Cara, se isso for uma brincadeira, é uma brincadeira de muito mau gosto. Eu também acho. Você tem certeza que você não mandou essas mensagens? Eu não mandei. Sabe, Mairi, acho que a melhor coisa que a gente deveria fazer agora é dar um tempo. Ah, Biel, vai com calma. É sério, eu não quero ouvir, porque se eu ouvir você falando, a gente vai brigar. Eu não quero brigar com você agora. Tá bom? Mas tá, a gente se fala. Tchau. 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 Ele, que é isso aí, Pietra? Para de ser grossa. Ué, eu não tô sendo grossa, não. Então deixa eu ver. Não, você tá me machucando. Então, se você me der, eu vou conseguir ver direito. Não, eu não posso. Chega desse papinho chato. Me devolve, Carol. Não. Me devolve. Você não vai longe, sereia chata. Então quer dizer que você é uma sereia. Quem diria, hein, Pietro? Me deixa em paz. Claro que eu te deixa em paz. Mas me dá esse colar Para com isso, Carol O que eu fiz pra merecer isso? Agora vê se me deixa em paz Você tá que nem um peixe fora d'água Tchau, sereia Volta aqui, Carol A onda vem pra me levar até o mar Quero mergulhar nesse mato mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar, o mar me abraçar Vou me transformar, sereias sempre E aí, Gabriel, faz sentido, cara Pois é, nada mais faz sentido, né Só sei que eu peguei o celular dela e vi as mensagens O que tinha lá na mensagem? Ah, que ela tava falando com o tal de Pedro Falando o tal, começando a gostar dele Pedro? Pedro, mas não tem nem o Pedro na nossa turma É, mas deve ser algum moleque da vida aí Que ela conheceu no shopping No shopping? Mas você anda com ela o tempo todo, cara Eu não sei mais, Miguel Sei que eu tô muito bolado com isso Calma, cara Relaxa Como relaxar? Ah, não Tá de sacanagem Cara, olha só o que essa garota me manda O que que foi? Ela é muito falsa Eu nunca gostei de você Cara, a Mari não mandou isso pra você Pois é Ela não mandaria, mas mandou E aí? Ninguém que eu vou acreditar Vou acreditar nela? Não dá, Lec Não dá mais Cara, calma Tenta mandar uma mensagem pra ela Pergunta Não Eu não vou mandar mais nada pra ela Já tá bem óbvio que ela não quer mais nada comigo Eu não vou mandar mais nadaعتび Hum 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 Música Pietro, olha isso. Eu não mandei nenhuma dessas mensagens. Nossa, isso tá muito estranho, Mari. É, eu sei. Mas quem faria isso? Eu tenho certeza que alguém fez isso comigo. Tá, e o que o Gabriel falou? Ah, o Gabriel simplesmente saiu andando. Ele sabe que não foi você que mandou as mensagens, não sabe? Bom, eu tentei falar pra ele, mas eu não sei se ele acreditou, né? Eu faria a mesma coisa se eu fosse ele. Calma, Mari. Eu acho que você deveria chamar o Gabriel pra conversar. Falar que tudo é mal entendido. Eu sei que ele vai te entender. O mal entendido? Pietro, isso é uma catástrofe. Eu acho que antes de você pensar assim, você deveria pensar quem fez isso com você e por que fez isso. É, não, você tá certo, é verdade. Me ajuda? Claro. A onda vem pra me levar até o mar. Quero mergulhar. Quero mergulhar nesse mesmo mar. Todas vão brilhar, sereias sempre. Quero mergulhar. O mar me abraçar. Vou me transformar, sereias sempre. Caraca, mó gostosa, hein, tia? Tia. Tia. Tá maluco, cara? Tá maluco? Tia. Ei, peraí, peraí. Ei, espera. Me desculpa mesmo, eu tava distraidão no celular. Me desculpa. Tudo bem. É que quase nos beijamos. Quero dizer, o carro quase me beijou. Quase bateu, né?